Oi gente, tudo bom? Preparados? Porque hoje eu vou contar pra vocês a segunda parte da história da Hermes. Pronto? Pronto nada, né gente? Cadê o sininho pro Yogi Badalá? Ah, vou buscar, acelera aí! Ativou? Pronto? Você já é inscrito? Seus amigos são inscritos? Já divulgou bastante gente? Me ajuda, porque afinal de contas, eu tô aqui pra descomplicar a moda. Contar! A história das coisas, das coisas não, histórias ligadas à moda, como se fosse contar a história. É, essa é a ideia, descomplicar. Mas me ajuda na divulgação aí, né? Vamos lá! Segunda parte da história da Hermes. Onde a gente parou? Em 1951. De 1951 a gente lembra que foi o Edmond Rudniskar que lançou a Eau de Hermes, ou seja, início da Hermes Parfums. Muito bem, chega em 1956, a princesa Grace Kelly, que agora era a princesa, né? A atriz de Hollywood, Grace Kelly, que casou com o príncipe Honey, de Mônaco, desce do avião e aí coloca uma bolsa na frente. Uma bolsa que ela andava carregando aí pra cima e pra baixo. Coloca a bolsa na frente. Pronto, todo mundo quer a bolsa. E todo mundo pede a bolsa como? Ah, eu quero a bolsa da Grace Kelly. Ah, eu quero a bolsa da Grace Kelly. Ah, eu quero a bolsa da princesa. Ah, eu quero a bolsa Kelly. Pronto, ficou. Bolsa Kelly. Pra quem pensa que essa bolsa foi criada exclusivamente pra princesa Grace Kelly, essa não é a verdade. Quer saber a verdade? Eu vou gravar um vídeo pra vocês contando toda a história da Kelly. Mas hoje a gente continua descomplicando a história da Hermes. Em 1956, a bolsa Kelly ganha as manchetes do jornal. Em 1959, pronto, pulamos três anos para receber a criação da bolsa Constance, outra bolsa icônica da Hermes. Uma bolsa em formato de cela que foi justamente a preferida da Jack O, Jacqueline Kennedy Onassis. A Constance tem toda uma história também muito bacana, que se vocês quiserem, eu conto pra vocês. É só pedir, TT me conta a história da Constance. A Constance é mais assim, não tão famosa que nem a Kelly e a Birkin, mas tem, faz parte lá dessas bolsas de colecionadoras. E, portanto, é um objeto de desejo. Em 1975 é lançado o relógio Kelly, ou seja, inspirado na bolsa. É um relógio fofésimo, que tem uma pulseira e na pulseira é pendurado um cadeado, como na bolsa, aí, Marcos, você põe a foto da bolsa, e a foto do relógio. Gente, é lindinho demais, porque o relógio, na realidade, é dentro de um cadeado. Em 1975, relógio Kelly. Em 1978, Robert Dumas, aquele que era casado com a Jacqueline, falece, e o seu filho, Jean-Louis Dumas, assume a presidência da Hermès. Ele vai assumir a presidência da Hermès e, rapidamente, já compra mais um imóvel na Rue de Fubourg, Saint-Honoré, 24. Dessa vez, ele compra, se não me engano, ele compra o 28, que aí a Hermès tem a 24, a 26 e a 28. É tudo Hermès para ampliar a sede da empresa. O Jean-Louis vai fazer muita coisa. Em 1978, ele monta a empresa Montre Hermès, não, La Montre Hermès, o relógio Hermès S.A., que vai ser responsável pela comercialização e fabricação dos relógios da marca. O que isso acarreta? Isso acarreta o controle de quando vai ser lançado o quê, como eles vão cobrar, como eles vão precificar, e também, além disso, isso traz a independência dentro da fabricação da relogioaria. Isso é super importante. Se vocês observarem, agora nós já temos, com o Jean-Louis Dumas, a gente vai passar a ter três frentes. Uma, a parte de sempre, da Marroquinerie, que já existia. Outra, a dos perfumes. E mais uma, a dos relógios. Além disso, vai ser Jean-Louis Dumas, que vai contratar Martin Margiela para cuidar da parte do vestuário e, assim, entrar na semana de moda francesa, na semana de moda de Paris, coisa que a Hermès até então não participava. Ele vai dar uma atenção toda especial também a esse lado de Marroquinerie, de bolsas e sacolas e carteira, todos esses produtos fabricados em couro. Ele também vai criar a Art de Vivre, que vai trazer desde aparelhos de jantar até cinzeiros. Dizem que, dizem os amantes de charuto, que os cinzeiros de charuto da Hermès são os melhores. Sem falar que frescura, você está assistindo o que você quis. Compartilha. É só uma história de uma marca. Não critica. Daí em diante, surgem novos modelos de relógio, que a gente estava falando do relógio, em 78, como o Arceau, o Clipper, o RH, hora H, e o Dressage. Dressage é você, justamente, aquela parte que você cuida, tudo ligado ao mundo equestre. É isso que eu quero dizer. Em 79, Françoise Caron cria o L'eau d'Orange Vert. Se vocês observarem, sempre os perfumes Hermès, como eu já falei aqui antes, eles vão ter um nome de... Eles vão ser ligados à terra ou à água. Então, a água de laranja verde vai ser justamente, mais uma vez, um perfume que dá para homem usar e mulher usar, um perfume unissex, um pouquinho mais masculino. E ele é um misto de frescor e um misto de natureza. Mas é aquela natureza sem ser muito adocicada e aquele cítrico sem ser tão... Parece que eu estou no bosque, né? Em 2009, Jean-Claude Lénard, aquele que eu já mostrei para vocês a fotinha, vai rever esse perfume. E aí ele vai dar uma pequena atualizada. Tá bom? Mas o nome continua o mesmo? O nome continua o mesmo. Ele foi um pouquinho atualizado. Porque nos anos 70 tinha muito dessa coisa de vetiver. Então, as notas verdes eram mais acentuadas. Ele vai cortar um pouquinho disso aí. De toda forma... Ah, quando eu estava falando da terra, você tem terre d'Hermès como perfume. Perfume vem a água, a Água das Maravilhas, o de Mervéi, que é esse aqui. Que é muito gostosinho também. A Água das Maravilhas aí por trás, ele é todo douradinho. E aí quando eu falo do mundo de equestre, por exemplo, Amazona. Amazona, Amazona, o próprio Kaleche. Para vocês verem que eu uso mesmo, né, gente? As coisas do Zardo. E tem a linha masculina. Filipe Dumas, sempre dentro da família, a gente vai... Olha, ele lança livros. Os livrinhos são lindos. Olha aqui a Kaleche. Que é uma carruagem aberta, né? Então, ainda mais quando se trata de lugares frios. É tipo o segundo carro mesmo. Olha as roupas. Então, tem toda uma ligação da arte de viver. Que eu falei que foi justamente o Jean-Louis Dumas que vai trazer essa arte de viver. Por falar em vestuário, o Martin Margiela vai ficar até 2003. E vai ser substituído pelo Jean-Paul Gaultier. Depois disso, a gente vai ter mais um que foi... Depois eu passo o nome para vocês, que foi o estilista da Lacoste. E desde então, ninguém assim com um nome que eles divulguem, tanto como a estrela. Também foi sob a direção do Jean-Louis Dumas que nasceu a Bolsa Birkin, que aliás é uma criação dele. Mas, eu não vou contar aqui não. Não vou mesmo, porque a Bolsa Birkin merece, por ser a bolsa mais desejada do planeta, merece um vídeo todo dela. E a gente vai consagrar a Bolsa Birkin um vídeo bem especial. A Birkin foi inspirada na cantora Jane Birkin. Birkin. Birkin? Bom, gente, o negócio é o seguinte, ela era inglesa. E aí, Jane Birkin chegou, foi trabalhar na França, conheceu o Serge Gainsbourg, e aí todo mundo chamava ela de Jane Birkin. E aqui no Brasil, todo mundo lê Birkin. Então, se você fala Birkin, se você fala Birkin, se você fala Birkin, tá tudo beleza, tá tudo certo. A Bolsa foi feita para Jane Birkin e foi presenteada a ela no ano de 1981. Pronto. Agora, nós fechamos o que é conhecido entre os colecionadores como a Santíssima Trindade Hermes. Kelly, Constance e Birkin. Tchan! Eu não tenho nenhuma das três. Eu precisava tanto que, descomplicando a moda, me desse dinheiro para eu ter uma Birkin, para eu ter uma Constance. Eu já até descobri qual Kelly que eu queria ter. E uma coleirinha para o Larry. Né? Né? Não. Gente, nos anos... A Bolsa queria uma dessa? Eu queria uma coleirinha para o Larry. Ó, meu povo, vamos curtir, vamos se inscrever no canal aí que eu estou cansado de só ver as Bolsas. Eu quero ter uma. Bom, gente, vamos lá. Vale lembrar que todas essas Bolsas existiam no universo Hermes como Bolsas da Maison. E foi a partir da década de 90 que aconteceu essa corrida do ouro de colecionadores através, assim, para Bolsas Icônicas. Até então, não existia essa história de colecionadoras de Bolsas Icônicas. Lembra que a gente já comentou até no vídeo da Fendi Baguette? Essa coisa de wish list, de must have. Isso foi um comportamento que se iniciou na década de 90. Se ainda não assistiu o vídeo da baguette, marca aí. Vale a pena, é uma bolsa bem legal. Fendi Baguette. Olha aí no canal. E vamos que vamos. Em 92, a Hermes abre um centro de ateliês. Ela compra vários imóveis pequenos na região de Pantan, que é uma região industrial em Paris. E aí, lá ela monta todos os seus ateliês. Ateliês, exceto o de Sela, que até hoje funciona no último andar da 24, Fabio Santonoré. Só que, ah, nunca ouviu falar disso. É, não faz parte da estratégia de comunicação da empresa, não tem nada para visitar. É só onde o povo vai trabalhar mesmo. Mas eu achei importante que você soubesse. Em 2003, Jean-Louis Dumas se aposenta e Patrick Thomas assume a empresa, a presidência da Hermes. E pela primeira vez, um membro da família não é o CEO da empresa. Isso dá um rebuliço, isso dá uma confusão. Não ficou muito bom não, sabe? Por que? O que aconteceu? Ele vai, contrata o Jean-Paul Gaultier, que se inspira em viagens para as coleções de roupas. Dá tudo muito certo. A loja matriz cresce mais uma vez. Agora sim. Quando eu falei lá que ela tinha crescido com o Robert de Mar, o Robert de Mar comprou a 26. Agora, esse Patrick Thomas, ele vai comprar a 28. Então, deu o resultado que eu falei. 24, 26, 28 é a Hermes. E aí, Gaultier vai, sai, é continuado por Christophe Lemaire, que era o cara que trabalhava na Lacoste, que eu comentei com vocês. E, a partir de 2010, uma confusão toma conta da Hermes. Porque o grupo LVMH compra, publicamente, compra calado, algumas ações da empresa, querendo que a empresa, justamente, querendo comprar a empresa. Como eles fizeram com a Leviton, como eles fizeram com a Dior, como eles fizeram com tantas. Só que, os membros da família, sobem nas tamancas. E aí, sobrou para todo mundo. Por anos, foi uma batalha de compra e venda de ações, que davam direito a voto. Então, quem tivesse tantas ações não tinha direito a voto, quem tivesse, uma confusão. Que terminou em abril de 2017, quando a família Arnault comunica oficialmente sua retirada, seu desligamento da Hermes. Então, hoje, a Hermes voltou em cotas de ações para as famílias que são lá, da origem lá do Thierry Hermes, a família Dumas. Axel Dumas, em 2012, assume como CEO da Hermes. E aí, ele tem, Felipe Dumas, também trabalha, olha, como eu falei, que é o, que faz esses livros maravilhosos, com desenhos. Sabe, gente, é tudo sempre, olha que lindo esse desenho, com muito bom gosto. Quando foi, em 2010, a Hermes abre a primeira loja conceito, na Rive Gauche, na Rue des Sèvres, no 6e, no bairro Sexto, seria a tradução, em Paris. Porque, eu acho, não sei, hein? Alô? Como assim, Cisieme? Será que eu explico, gente? Tá, eu vou explicar. Tá bom, beijo, tchau. Olha, alguém aqui pedindo, alguns de vocês já devem saber. Mas, Paris foi ocupada urbanamente, como o centro de Paris era um, e aí, em volta, eles foram distribuindo. Pensa que tem um círculo, em volta do círculo, lógico que não é tão geometricamente simétrico, mas, em volta, tem esse, aí faz um anel assim, aí vem outro anel assim, outro anel assim. Eles foram distribuindo como num caracol, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, sabe? Três, quatorze, quinze, dezesseis. Eu não sei de cor quantos tem, mas eu sei que, por exemplo, o seis é a Rive Gauche, o dezesseis é onde tem a, justamente, a Vigne Marceau, que é onde tem o Palais de Tokyo, que é onde tem o Museu da Moda, o Museu de Saint-Laurent, é onde tem o Champs-Élysées. Então, você, meio que conhecendo Paris, você sabe as direções de acordo com esses numerozinhos, o que é muito comum, né? Se você mora no Rio, você já tem o centro, aí você sabe onde é Botafogo, onde é Tijuca, onde é Ipanema, onde é a Barra. Essa situação de localização de cidade. E aí, o Cisiema, que é a Rive Gauche, ela é sempre conhecida como o lugar mais jovem, mais descolado, desde sempre. Desde, por muitos, muitos chamam de Cartier Latam, porque foi lá que ficavam, ficaram os primeiros monges beneditinos e que eles ensinavam o latim. Por isso, chamam Cartier Latam. E aí, justamente, no Hotel Lutécia, que é um hotel antiquíssimo, tinha uma piscina de 1935, o Hotel Lutécia vende essa parte da piscina para Hermès. E a Hermès faz um projeto fabuloso dentro dessa piscina, faz a loja. É, eu tô falando tudo isso porque é a minha loja predileta, que eu adoro, eu não canso de visitar, porque vale a pena. Aí, a gente podia colocar umas fotos, né? Vocês vão ver, porque é realmente um projeto sensacional. E que, ai, nunca vou ter... Gente, vale a pena visitar, tomar um café, comprar um perfume, fazer alguma coisa lá, só olhar, vale muito a pena. Em 2015, a Hermès, como a gente sempre falou, que sempre de olho no desenvolvimento social, faz uma partnership, uma parceria com a Apple e lança o Hermès Apple Watch, que... a pulseira Hermès e o relógio da Apple. Foi, assim, sensacional, foi uma inovação. E outra inovação na mesma época vai ser a linha Petit Hache, ou seja, H pequeno, Hzinho, que vai ser uma linha que vai reutilizar todas as sobras das oficinas para criar novos produtos. Então, dificilmente você vai ter um produto em série, mas eles vão pegar os retalhos, aquilo que vão reutilizar ao invés de jogar fora, descartar. O que é bem bacana também. Não se iluda, porque não é nada baratinho. Uma bolsa, sim, vai custar entre 500 mil euros. Uma bolsa de lona, pra você ir pra pra... Ai, ai... 2016. Christine Nagel entra para Hermès como... Assume, porque ela já tinha entrado antes. Assume como perfumista ao lado de Jean-Claude Lénard. Já pensando que Jean-Claude Lénard daqui a pouco deve se aposentar, a marca vai e já lança a Christine Nagel. E há muito tempo, depois da Françoise Caron, então a gente tem Edmond Rounisca, Françoise Caron, Jean-Claude Lénard, agora é a vez da Françoise Nagel, que não era de Grasse. Então ela foge a toda essa tradição perfumista francesa e ela é escolhida. Ela, lógico, passa horas com Jean-Claude Lénard e ela tem um detalhe mais agressivo nas notas dos perfumes dela. Ela lança a água de Rui Barbo, detesto Rui Barbo, gente. Não sei se vocês conhecem, na Inglaterra a gente era obrigada a comer uma torta de Rui Barbo, muito ruim. Mas que tem um cheiro, assim, bem forte. E ela lança também um perfume novo que chama Gallop. E aí, hoje em dia, da linha de produção, assim, mais popular, sem ser da linha exclusiva de uma nota só, é o Gallop, é o mais caro. Alguém vai perguntar que é a linha de produção de uma nota só? Tem uns perfumes que o Jean-Claude Lénard fez, que ele distribui a mesma nota na cabeça, no corpo e na base do perfume. Então você realmente, se você vai usar jasmin, você realmente tem jasmin do início, meia hora depois, cinco horas mais tarde, você ainda está com aquele cheiro. É mais ou menos por aí, a grosso modo. 2018, a mais nova, deixa eu ver, a mais nova, ilimitada edição do ano passado, chama O Fim do Mundo. Em tons azuis, as bolsas criam como se fossem paisagens. E aí é feito com machetaria de couro. Uma combinação de couro para ter isso. Quase dois séculos depois de sua fundação, a Hermes continua sendo conhecida e reconhecida pela qualidade, pela exclusividade, pela raridade, porque não é sempre. Se o Yogi comprar uma bolsa e me der de presente, não é que o Marcos vai lá querer comprar uma bolsa para a namorada dele, que ele vai achar igual. Não, é óbvio. Falando sério, essa coisa de série limitada é muito comum na Hermes. Não é sempre que você tem a mesma cor, não é todo ano que tem a mesma cor. As cores podem ser revisitadas ou não existirem mais. Mas linha de produção é algo muito raro na marca, quando a gente fala de Marroquinerie. Por outro lado, a linha de produção dos perfumes traz a tradição da marca que você sempre encontra. A tradição maior é o mundo equestre. A empresa se orgulha de ainda trabalhar com materiais raros. A empresa tem um lado de pesquisa de couro vegetal, que ainda não está sendo tão comercializado, mas por outro lado, ela se orgulha em fabricar com couros exóticos, como avestruz e crocodilo, o que não deixa de ter um grande interesse já publicado em parar de trabalhar com esses couros exóticos, apesar da grande procura. A linha de bijuteria é sempre muito bem vista. Tem muita gente que não é... Nada na Hermes é barato, nada é por acaso. É como se realmente construísse um universo. A ideia não é que você tenha alguma peça para ser substituída, mas sempre que você possa ir agregando e complementando. Então, se você compra um sapato, aquele sapato nunca vai sair de moda, o que vai permitir que no ano seguinte, ou daí a dois anos, você compre uma sandália. No outro ano, você pode, ah, vou lá na Hermes comprar uma carteira. Isso vai sempre ficar na sua mente como, se eu quero alguma coisa que perdure, é lá que eu vou encontrar. Com a ideia também de passar como hereditariedade, de pai para filho, ou de mãe para filha, avó para neta. Uma bolsa, por exemplo, que eu falei lá da trindade, né? Uma bolsa pode levar de 18 a 24 horas de trabalho. Não quer dizer que o cara trabalhou o dia inteiro. Não, é mais de um dia. E aí é sempre por uma pessoa. E você sabe, se você estiver costurando uma coisa, se eu estiver costurando a mesma coisa, o meu ponto é diferente do seu. A gente pode fazer a mesma, o mesmo produto. E o meu ponto vai ser diferente do seu. E é isso que vai fazer com que o seu produto seja único, o meu produto seja único. E é isso que faz com que cada produto Hermes seja único. Porque é feito por um único artesão. Ele começa, ele termina. Estou falando de sela, estou falando de bolsa. Quando? Ah, sim. Entendeu, então? Porque eu estava justamente com essa... Bate, estava escrito exatamente isso, gente. Presente em mais de 300 lojas ao redor do mundo. Hermes no Brasil é em São Paulo. Tem também no Rio. E muito interessante, no Rio a presença da Hermes já é antiga, da época das corridas no jockey club. Muitas famílias que participavam desse mundo equestre estão registradas nos livros da Hermes, como a família Guinle, como a família Safra. É um mundo exclusivo, que por mais que algumas pessoas critiquem, ele continuará existindo e valorizando o trabalho artesanal do ser humano. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Me escreve aqui embaixo se você gostou, não gostou. Compartilha. Vamos descomplicar a moda juntos. É isso. Me escreve aqui embaixo.